E aí pessoal, aqui é Metal Bear, bem-vindo de novo ao nosso co-op de Don't Starve Together, tô aqui com o Neto, e aí? E aí, Shardik, fala aí pessoal, tranquilidade total? Bom, aqui eu tô meio nervoso, Neto, porque a gente tá morrendo demais nesse negócio. Ah cara, foi só nos primeiros três episódios da série já deu morte suficiente. Já, então acho que agora sim, a meta é a gente chegar no dia 40 sem ninguém morrer, pelo menos. Aí eu vou permitir alguma mortezinha só pra dar uma balada aí no drama, mas beleza, pessoal, a gente vai ressuscitar a nossa série aqui, é claro, vamos tentar continuar pelo menos, sei lá, pelo menos algumas temporadas aí, algumas seasons diferentes. Eu vou continuar com o Woody e o Neto acho que também, né? É, eu vou continuar com a Wigafred, né? Agora eu acho que deslancha, né Metal? Porque a gente meio que conheceu os personagens, né? Porque no começo ali a gente realmente não entendia essas peculiaridades dele, né? Então a gente sofreu um pouquinho com isso. O tal do Terrível Segredo foi bem terrível pra gente. Foi. Então assim, os personagens vão ser os mesmos, a gente vai continuar com eles, continuar a experiência com eles, porém o mundo vai ser resetado, né Metal? É. Então vai ser um novo mundo aí, aleatório. Então é bem possível que esse mundo seja um pouquinho melhor pra gente do que o anterior. Talvez pode ser pior, mas eu acho difícil ser pior do que o que tava, né? Tomara que seja, né? Porque o anterior já foi bem cruel com a gente, né? Desde o começo a gente já teve uma certa dificuldade. Mas vamos ver o que vai, né? Vamos ver. Criei aqui, ô Fence, eu já estou dentro do... Colocou aqui. Beleza. Então estamos nós aqui, no novo mundo. E bora lá, bora lá. Bora lá. Eu sei que eu já tenho que pegar algumas árvores, porque... É, já lá. E eu tenho que reaprender os controles, porque... Opa! Foi. Porque, como eu tava jogando com controle, e agora eu voltei a jogar com teclado, porque... No último episódio... Opa! Gostei disso aqui. Muita coisa pra gente, ainda tem carnezinha. Tem, já tem um sapinho aqui. Ah, então agora se resolveu... Opa, romperou aqui. Vai, vai, vai. Não, troca. Aí, sai daqui. A gente tem que... A gente tem que encurralar ele. A gente tem que encurralar ele, né? É. Isso. Ah! Olha aí, depois... Ah! Fala sério. Não acredito que caiu na água, velho. Tinha outra vez pra cima. Tinha? Tinha. Olha ele aqui, ó. Tá, eu estou conseguindo mais ou menos pra cima. Aqui, aqui, ó. Tá, mas vai encurralar ele pra onde? Pra cá, ó. Não pode deixar ele chegar perto da... Do arbusto, não. Ah! Peraí, peraí que eu vou meio que pra cima. Tá, pra direita? Não. Vai, pra cima. Vem cá, infeliz. Caramba, pior que os golpes vão todos... Do nada. Vem cá, vem cá. Ai, vai, vai, vai. Cara, os animais nesse jogo, pessoal, dá um baile na gente. E já tá chegando o clipe. Ah, entrando porcaria do... Escondido, quer dizer. Droga. Tá. Não tô pegando... Eu não peguei nenhum graveto, nenhuma grama. Tô pegando alguns agora. Eu tava... Eu vi tanta comida, assim. Falei, comida, 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 comida. Chega a brilhar os olhos, né? Bem isso. É bom que isso aí cai as mamonas. É, eu vou cortar umas duas árvores. Não, só uma tá bom. Porque eu preciso de tronco pra poder comer, né? Ah, é. De vez em quando. Cara, eu acho muito estranho o tronco. Deve encher sua fome também. Mas acho que ficaria muito apelão também. É. Cara, ia bem apelão. Achou alguma coisa interessante pra ir pra cima? Não, eu tava procurando uma flint aqui pra eu fazer pelo menos um machado pra mim. Ah... É, pra cima... A gente já tem, né? Tem árvore pra caramba aqui, né? Deixa eu ver... Não, eu não tenho madeira pra fazer. Você pegou as... Eu tenho madeira. Tem, né? Cara, aqui em cima é pântano. Quer tentar atravessar ele? É... Eu acho melhor... Quer dizer... Vamos ver até onde... Tem uma estradinha aqui, ó. Dá pra gente ir bem rápido por ela. É, vamos pela estradinha. Se... Porque o pântano... Pensa no lugar perigoso, é esse pântano. É, ainda tá na metade do crepúsculo, então a gente pode arriscar. É. Mas... Cara, não acaba não? Ixi, acabou, foi a estradinha. Ixi, acabou. Deixa eu ir subindo. É, já que a gente... Ó, tem... Não, aranha. Ó, tem aranha, ó. Vamos... Se alguém morrer... Então, dá pra matar umas dessas. Apesar de que... Opa, aí já tem glândula aqui. E vamos passar mais duas. Ok, pra elas. Fica mais. Beleza, duas glândulas. Uma pra mim, uma pra você. É. E... Bom... Carninha de monstro aqui. Epa... Ali tem uns sapinhos. Sapinho não. Esse... Ai, eu cheguei com o seu nome. Cara, e esses... Nossa, aqui, tá perigoso aqui. Então, vamos continuar subindo, porque vai anoitecer já já. É. Pra você chegar... Nossa. E se anoitecer, a gente vai... Ih, caraca, aqui não... É, galera. Isso aqui é Don't Starve. Ai, ai... A gente vai ter que fazer uma fogueira no cantinho do pântano, ou no pântano não faz fogueira. Ó, tem um carinha por aí. Faz, faz. Ih, cara, a gente tem que sair desse pântano. Você consegue fazer pelo menos tocha? Consigo. Porque depois a gente faz uma tocha e sai andando durante o escuro mesmo. Não, não consigo. Eu preciso de... Preciso de quê? Não, não preciso. Não consigo, quer dizer... Ai, merda. É, eu preciso de grama pra fazer. Eu tenho uma tocha aqui, só a gente arranjar junto. Pra chegar ali embaixo. Vai não, vai. Aí. Tá. Ó, te mandadinhas. Péssima de testa, hein, me testando. Esse pântano. Cara, tá demorando. Tá, cara, esse pântano é gigantesco. Não, e tipo... Ai, ai, ai. Sai, sai. Opa, isso aqui eu quero. Mas... Volta. Tipo isso aqui eu quero. E eu fico lá no escuro. Meu Deus, socorro. Esqueci. Tá, chegamos. Ai, caracas. Ah, essa tocha acho que aguenta a noite inteira. Mas... Pega esse item aqui, ó. Ele é bom. Espeto tentacular. Isso é uma arma? É uma arma. Tá. Me dá uma das glândulas aí. Cara, eu só não sei como passar, tipo, metade... Ah, acho que assim. Ah, é assim. Segurando o control você passa, acho que metade do item, não sei, ou só um. Ah, tá. E... Bom, eu preciso de graveto. Minha prioridade hoje é achar graveto e... Graveto, né. Cara, vamos pro sul, porque pro norte ali... Não deu o jogo pra gente, não. É. Pro leste ou oeste não tem nada. Tem só... É, não. Aqui é só a borda aqui do mapa. Ai, vamos lá, cara. Começamos bem, hein. É, começamos... Pelo menos a gente sobreviveu aquilo ali. Porque eu olhei aquilo tudo e falei... É, tá na hora de resetar o episódio. É um mapa novo por episódio agora. É. Ali tem umas berries, flint. Aqui tem, lá tem gaveto, tem berry. Opa, achei até uma flint. É, tem uma ali em cima. É, você achou duas, na verdade. Cara, a gente precisava muito achar. Pelo menos uns bífalos, velho. Bom, aqui tem coelho. Apesar de que eles não vão sair... É, tem só uma toquinha de nada aqui. Tem duas. E... Eu vou precisar cortar umas duas árvores aqui, porque... Se eu não cortar, eu fico louco. Se eu cortar, eu... Se eu cortar demais, eu viro o... Tá louco também. Louco no Castor. O Eric Castor, né? Castor homem. Vou pegar aqui umas... Umas madeirinhas aqui, que se precisar fazer uma fogueira de emergência, eu tô... Eu consigo fazer. Se bem que até eu tô sem palha. Palha eu tenho. Tem duas só. Duas, né? Pois é. Cara, aqui pra cima não tem muita... Vamos lá, vamos explorar esse trem aqui. Pois é, eu ia falando, a gente... Tinha que achar logo os bífalos, pra gente montar um acampamento. Poder fazer a panela, porque... Se a gente não fazer comida muito nutritiva... A gente fica aí naquela mesmo problema do episódio passado. É. Se você cozinhar um nancozinho de carne só e comer... Não dá muito resultado, cara. Beleza. Cara, o que que assusta essas árvores? É algo que dá pra gente compartilhar. Na verdade, eu acho que é o sistema de crescimento dela, né não? Tipo, quando ela cresce, ela... Ah, é? Acho que é. Eu sempre achei que fosse... Ou por causa da sanidade... Mas a sanidade não é porque eu tô com minha sanidade cheia. É, né? E... Ó, tem uma... Um autor de porcos aqui. Tem. Fala em sanidade. Quando você corta a árvore, realmente sobe a tua sanidade? Não, minha sanidade tá... Tá estável agora. Eu acho que se eu passar muito tempo sem cortar a árvore... Ah. Ela começa a cair. É, né? É. Entendi. Bom, o tronco eu tenho que comer bastante. Cara, eu vou colocar fogo em umas árvores aqui. Só pra já... Ter um pouco de lente. Legal, de carvão, né? Carvão, é. É bom que a gente já tá preparando pros... Desastres futuros, que com certeza terão. É... Sobre a vivenção... Interessante esse mapa... Os biomas dele, assim, tirando a parte do... Do... Do pântano, tão bem pequeno, você percebeu? Verdade. Ah, gente. Olha lá. Tô olhando o mapa aqui, ó. Como que é o mapa... É... Ah, tá. Lembrando, galera, que eu tava jogando com controle, então eu vou ter que reaprender os controles do teclado. Eu tava jogando com controle de Xbox. E agora eu tenho que relembrar os controles de teclado. Ó, tem um coelho aqui. Eu fiz uma armadilha, mas eu não tenho... Eu tenho cenoura. Aí. E aí, o que você tá achando de jogar com o teclado, em relação ao mouse, a experiência? Em relação ao controle, você fala? É. Perdão, em relação ao controle. É assim, é o que eu tava acostumado. O problema é que... É o que eu tava acostumado não. É o que eu jogava anteriormente. O problema é que tem tempo que eu não jogo com o teclado. E eu não lembro direitinho das teclas e tal. Ó, tem um coelho que eu acabei de pegar aqui. Conseguiu? Sim. Como é que você fez? Foi empurrando ele ou com... Não, armadilha. Eu coloquei uma armadilha e uma... É... Uma cenoura. Ah, tá. E como... Assim, o coelho tava lá por perto, sabe? Então, assim... Não foi em vão pra voltar depois, aleatoriamente. Nossa, eu fiquei aqui pensando na vida aqui perto da árvore, queimando, pegando fogo e... Sofreu dano. Comecei a levar dano pro calor. É... Deixa eu te perguntar. Um coelho vivo tem utilidade? Tem. Só pra colocar na... Tipo, fazendia de coelho? Não, dá pra... Bom, assim, a princípio... Pelo que eu me lembro, dá pra fazer, por exemplo, abafador de orelha com dois coelhinhos. E ele... Ele é bom no inverno. É, precisa estar vivo. Ele é bom no inverno, na verdade. Cara, eu tô achando um bocado de comida aqui pra mim. É... A fogueira tá acesa aí? Você tá fazendo negócio da panela, né? É... Na verdade, eu só tava pegando uns carvão... Uns pedaços de carvão aqui. Ó, minha sanidade tá baixando. Deixa eu ver se matando uma árvore aqui, minha sanidade para de cair. É, a minha tá baixando também. Tá, será que é porque a gente tá longe um do outro? Não sei se é por causa disso ou se é por causa do... Tá chegando a noite. É, pode ser a noite, né? Não, minha sanidade não tá voltando... Não tá ficando estável por destruir a árvore. Por demolir a árvore. Demolir, ó. Eu joguei tanto kingdom... E toda vez no kingdom eu falava demolir. Porque a gente... Demolir, né? Demolir outras coisas lá. E aí eu falava... Ah, demolir, demolir, demolir a árvore. Nunca falava derrubar. É, minha fome tá meio... Você sabe o que acontece se você não comer mais comida? A minha já tá em 12 já. Vou ter que... Fazer alguma coisa também. Eu tenho um coelho aqui que eu tô guardando pra você. Cadê você, na verdade? Não, se você quiser comer, pode comer. Não, eu tenho berry e cenoura demais. Ah, tá. Então eu tenho algumas coisas aqui também. Cadê você? Cara, eu dei uma boa... Eu subi aqui, velho. Foi esse mapa devia... Tá no outro bioma? Não, é. Esse mapa devia indicar onde tá cada um deles, né? Não, cada um de nós. Pois é. No mínimo, né? Fica meio perdido. Peraí, você subiu? Sim. Peraí, subir tem nada. Você deu a volta no outro bioma. Peraí, deixa eu me localizar aqui. Eu já te falo. Cara, eu acho que a gente tá longe um do outro. Deixa eu só fazer um rango aqui. Senão eu vou começar a levar dano. Beleza. Tá, você tá perto da estrada? Tô, agora tô. Você vai seguir na estrada de chão pro oeste? Pro oeste? É, tipo pro oeste. Aí você vai cruzar com uma estrada de pedras. Não, peraí. Não tem estrada pro oeste? Você fala lá embaixo, depois de umas abelhas? E aí vira pro oeste? Não. Sábio... Ih, peraí, vai anoitecer. Você tem como fazer uma tocha aí, alguma coisa? Tem. Vou fazer uma fogueira. Vou descer um pouco aqui. Pois é, cara. Será que tem algum mod pra indicar onde o outro fica no mapa? Depois a gente dá uma olhada, né? Essa parada é meio tensa. A gente achar agora a noite aqui vai ser complicado. Você tá perto de onde? Cara, sabe onde você começou a queimar as árvores? Ah. Eu... Tá vendo que tem um tipo um... Um espaço ali, uma... Barreira. Tem um triângulo. Um triângulo, tipo... Uma ilha de triângulo. Tá vendo? Ah, acho que eu sei onde você tá. Isso. Você tá nela, né? Eu tô dentro dela, eu tô dando... Você tá pra... Ah, já te achei, já. Beleza. Como é que tá sua tocha aí? Minha tocha tá... Acabei de fazer, não tá muito. Você quer fazer uma... Uma fogueira? Deixa eu fazer... Ah, não. Eu gastei todas as minhas... Ah, já tá acabando a noite. É verdade. Vamos... Vamos continuar andando, aproveitar essa tocha aqui. E eu tô sem... Opa, tem umas aranhas aqui, ó. Beleza. Vamos andando. Opa, tá. Esse bioma aqui que eu queria... Aqui, achamos um... Achamos bífalo? Não. Bífalo não, mas aquele bioma de... Ah, tá. Tipo savana, sei lá como... Poderia chamar isso aqui. É, tem toca de coelho. É, coisa tem. Dá pra servir nós dois. Tem, inclusive, bastante... Vários coelhos aqui. Ah, pá. Aqui, ó. Achei pedra. Tá, deixa eu colocar algumas... Pá, tem um bichão aqui, hein. Um bichão do verbo vai matar a gente? Tipo isso. Eu esqueci o nome dele, aquele... Aquele olho, pássaro, as pernas compridas. Ah, é um dos gigantes? É. Eu não... Ah, tá. Ih, caramba, tô sem espaço. Eu também tô... É... Vou colocar a armadilha de novo aqui, porque já que eu tenho... Droga, eu tinha que ter aproveitado... Que tinha vários coelhinhos... Tá, eu vou pegar outro coelho agora. Apesar de que aí minha... Deixa eu comer... Nossa, minha fome tava... Tava no zero e eu não tava olhando. Vou fazer uma tocha aqui, ó. Uma tocha, uma fogueira. Tocha, uma fogueira, né? Ah, tá. Ó, peguei mais uma... Mais um coelho. E deixa eu colocar de novo... Beleza. Não... Ah, droga. É... Espantou ele. Nossa, meu estômago tá roncando. Eu tenho que fazer mais... Eu tenho que cortar mais árvore. Acho que... O que você acha de a gente estabelecer uma base logo? Pois é, eu tô achando que aqui é um... Relativamente bom lugar por causa das tocas de coelho, por causa... O bioma, apesar de ser pequeno... É... É, não vai dar muita ajuda não, mas pelo menos dá pra... É, e tem muita... Tem muita árvore aqui, muitas... Muitas frutas aqui embaixo, muita cenoura... Pois é, tem umas pedras... Eu acho que é um bom... Opa, e tem as... As árvores de mamona aqui também, as mamoneiras... Ah, não... É... Vamos então, vamos fazer. Vamos fazer então, né? Se... Aqui assim? Aí pra baixo tem algum... Pode ser. Tá. Se faz aí... Deixa eu ver se aqui pra baixo tem algum bioma diferente, um limite... É, perto do limite aqui. Aham. Eu vou... Eu vou ali em cima pegar umas pedras, então? Eu tenho uma flint aqui. Não, mas eu preciso daquelas... Ah, sei. É, pedregulho. Sei. E vou pegar ouro também, tem ouro aqui em cima. Então, eu já faço a máquina de ciência de uma vez só. Cortar algumas árvores aqui, pelo menos madeira eu vou ter bastante. É... Deixa eu dar uma olhada na minha armadilha, dá pra eu fazer alguma? Pra eu pegar mais um coelhinho. É bom que aqui a gente tá com os recursos bem próximos, né? É, e tem bastante coisa, eu acho que dá pra... Talvez a gente sobreviva um pouquinho mais. É, bem na hora que eu falo em sobreviver, eu me deparo com um esqueleto aqui no chão. De um aventureiro morto aí. Tá, mais um coelho pra coleção. Ele, rapaz, você tá bom nessa cação coelho, viu? E é com uma armadilha só até agora, eu não fiz... Só fiz uma. Você tá empurrando eles pra armadilha? Não, eu tô só deixando na toca, né? E tem coelho por perto. Aí, como eles não tem como fugir pra outra toca, eles só espantam um pouquinho e depois, quando eu saio, eles voltam pra... Pra... Pra armadilha? É, pra armadilha. Bom, eu não tenho como guardar mais nada. Eu vou voltar mais ou menos... Vamos fazer aqui no encontro desses três biomas? A... A base? Hum. Porque, inclusive, não dá pra fazer nada sem você. Tá, eu tô descendo aí, já peguei um bocado de pedra aqui. Ahm... Como que eu largo as coisas? Achei você. Ah, aqui mesmo? Sim. É porque é perto dos três biomas e tal. Como que eu largo as coisas do meu inventário? Ah, você pode clicar no item e só clicar no mapa. Mas... Ah, tá. Eu tinha clicado com o botão direito, ele tinha plantado. Você tem madeira aí? Tem. Pergunta besta, né? É... Me arruma umas madeiras aí, por favor. Aí, tá, beleza. Beleza. Fazer aqui a nossa fogueta. Deixa eu largar aqui. Fazer a máquina de ciência. Beleza. E... Tá. Tá, e deixa eu cozinhar algumas coisas. Não, quer dizer, não preciso cozinhar. O cara, não vai dar pra fazer a... O quê? Você tem pedra aí? Tem... Pedregulho? Não, pedregulho não. Peguei nada de pedregulho. Nada, né? Ah, vou precisar de um pouco mais de pedregulho. Ah, deixa eu aproveitar o restinho dessa tarde. E vou lá... Vou pegar mais umas aqui. Porque aí eu já faço a panela... Panela de quebra aqui pra gente. Já cozinha alguma coisa, né? Sim. E aí, quando a gente... Quando chegar a noite, a gente já encerra o episódio, que... Ah, é verdade. Já foi o tempo. Vestimento. Tá pra fazer aquele chapéu de palha. Mugiwara. Não é que eu não vou fazer muita coisa, não. Ah, deixa eu olhar a minha... Minha armadilha aqui, porque... Eu vou fazer uma coleção de coelhos. Por favor, eu agradeço. Você tem... Tá precisando de comida? Tá precisando de coelhos? Quer alguns? Ah, tô daqui a pouco. Deixa eu matar alguns coelhos. Beleza. Deixa eu fazer uma refeição aqui pra mim, antes que seja tarde demais. Eu deveria esperar o meu turno. Só um que mexe. Você tem carne? Tenho, tenho carne. Carne de monstro. Eu tenho carne normal. Tem duas. É sério também. Essas mamonas aqui, se você cozinhar elas, você pode comer, sabe, né? Não, não sabia não. Deixa eu comer. Cara, palha é um negócio que eu vou precisar bastante. Porque... Fazer uma armadurazinha pra mim, pelo menos. Ah, a noite tá chegando e... Corre pra cá, corre pra cá. Beleza. Acho que a gente já pode. Acho que já dá pra encerrar. Bom, galera. Esse reboot da série promete, pelo menos, tá parecendo promissor. Eu espero que vocês fiquem ligados. E deixem seu like aí, seu comentário também, com dicas, com soluções aí pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo, né, Neto? Isso aí. No próximo vídeo a gente tá aí, da continuidade aí, a evolução do nosso acampamento, né, Metal? Que, aparentemente, é um lugar bem interessante pra gente fazer. Mas a gente vai descobrir isso aí nos próximos episódios, né, galera? É isso aí. Fiquem ligados e até mais. Falou. Até mais, pessoal. Falou. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Tchau.